Salve, salve, nação Tricolor! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal! Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe também aquele like da hora porque não custa nada a você e vai fortalecer demais aqui o canal, beleza? Vamos aos destaques do nosso giro de notícias SPFC! Vamos fazer um pré-jogo de Botafogo e São Paulo, ponta oferecido ao São Paulo e Sene à prova! Mais uma lesão no São Paulo, temos também atualizações sobre a lesão do Luan, renovação e muito mais! Tudo isso você vai ver aqui no nosso canal Futebol SPFC! Eu volto depois da intro! Seja muito bem-vindo! Então fique à vontade! Esse aqui é o nosso espaço para falarmos do São Paulo de torcedor para torcedor! Portanto, já vai opinando sobre os assuntos do vídeo para você estar concorrendo a esta linda camisa aqui, produto oficial licenciado do São Paulo! Assim que eu atingir 2 mil inscritos, vou sorteá-la para um de vocês, beleza? E vamos começar aqui o nosso giro com as notícias SPFC! fazendo aí um pré-jogo de Botafogo e São Paulo! É a 12ª rodada do Brasileirão Série A 2022! O jogo será no estádio Newton Santo, hoje às 4 da tarde, com transmissão exclusiva do Premier! O São Paulo que vai pegar um Botafogo, um adversário, em um momento conturbado! O Botafogo está na zona de rebaixamento do Brasileirão! Nas últimas 5 partidas, o Botafogo vem de 1 empate e 4 derrotas! Inclusive, rapaziada, a torcida organizada do Botafogo invadiu o CT nesta quarta-feira para cobrar dos atletas melhor rendimento! Então, sendo assim, o jogo deve ser tenso, deve ser quente demais! E aí deve ser um bom momento para o São Paulo tirar proveito de um adversário que vem em um momento de instabilidade! E aí tentar aquela primeira vitória fora de casa nesse campeonato! O São Paulo e o Botafogo já se enfrentaram na história 109 vezes! São 46 vitórias do São Paulo, 39 vitórias do Botafogo e mais 24 empates! As boas notícias para o Rogério Sendy são a volta do Arboleda, que estava com a seleção equatoriana, o Diego Costa, que treinou normalmente e deve ser titular nesta partida de mais tarde, e também o Igor Gomes, que foi absolvido após correr o risco de levar um gancho de 6 partidas pelo STJD, mas o Igor Gomes foi absolvido e também deve ser titular contra o Botafogo! E mais uma lesão confirmada no São Paulo! Isso mesmo! O volante colombiano Andrés Colorado mais uma vez está fora! O Andrés Colorado se queixou de uma dor na coxa antes do treino dessa quarta-feira, foi submetido a exames de imagem e foi diagnosticado aí outra lesão no reto femoral direito, mesma coxa que ele acabou de se recuperar, porém essa lesão agora é em outra região do músculo, que fase difícil do São Paulo com as lesões, hein? Já já te conto aí atualizações sobre a lesão do Luan. E sendo assim, rapaziada, uma provável escalação do São Paulo para enfrentar, o Botafogo deve ter Com a má fase do Luciano, que não marca há mais de um mês, o Luciano marcou pela última vez contra o Fortaleza no empate por 1x1, Como você formaria o ataque do São Paulo? Quem seria o melhor parceiro de ataque para o Caleri? Você manteria mesmo assim o Luciano? Você colocaria o Éder? Ou você escalaria o Rigoni? Já participa aí do vídeo para concorrer à linda camisa e vou sortear para vocês, beleza? Apita o jogo! De logo mais, o Wilton Pereira Sampaio No VAR teremos o Wagner Heway Mas já deixa aí, vai nos comentários, a sua sugestão aí, o seu palpite para logo mais E vamos seguindo aqui, rapaziada, com as notícias SPFC Informação apurada por André Plihau dos canais ESPN O jovem lateral luso-brasileiro Moreira Acertou a sua renovação de contrato com o São Paulo Até dezembro de 2025 Falta somente assinar, mas já está tudo acertado Outras renovações estão por detalhes Que são a do Beraldo e também a do Caio Essas renovações também devem ser até dezembro de 2025 É o São Paulo fazendo novos contratos aí De acordo com a FIFA Para se proteger de mais um caso Marquinhos E correr o risco de perder jogadores talentosos de graça Ou tê-los que vender barato Então São Paulo correndo aí Para renovar o contrato desses jogadores Mais notícias SPFC para vocês Agora em relação à lesão do Luan Lesão essa sofrida no jogo do domingo Quando o São Paulo recebeu o América Mineiro no Morumbi Uma apuração feita pelo blog SPFC Play O Luan sofreu uma lesão no mesmo grupo muscular Que o tirou dos campos aí nos últimos meses O São Paulo já realizou exames no Luan Hoje o São Paulo irá consultar mais dois especialistas Para então fazer um diagnóstico E aí divulgarem o resultado final Dessa nova lesão do Luan Mas aparentemente é mais uma lesão grave no Luan E mais uma lesão grave séria em um atleta do São Paulo Então a fase difícil aí no São Paulo Com muitas lesões voltando a assombrar o São Paulo Mas vamos desejar aí uma pronta recuperação ao Luan Mais notícias SPFC para vocês E agora com o mercado da bola Novo reforço De acordo com o blog do São Paulo Um atacante foi oferecido ao São Paulo Essa semana E o nome agradou ao Rogério Senne A informação do blog é que esse jogador Deve assinar com o São Paulo Até o final agora do mês de junho Caso passe aí nos exames médicos É um pedido antigo do Rogério Senne Um ponta de velocidade A ideia é ganhar na aceleração aí do jogo Nos contra-ataques O São Paulo ter um jogador de velocidade pelos lados do campo Para puxar contra-ataques E a busca por esse jogador de velocidade Se intensifica por causa da lesão do Caio Que era o único jogador com essa característica no elenco do São Paulo Mas o nome desse jogador não foi divulgado A informação é de que o Rogério Senne conhece esse jogador E aí vários nomes já foram especulados Vários nomes já vieram aí à tona Como possível novo reforço do São Paulo Tivemos por exemplo aí o nome do Marcos Guilherme Que já atuou no São Paulo E está livre no mercado Também tivemos aí circulando o nome do Romarinho Que já trabalhou com o Rogério Senne E tem seu contrato se encerrando com o Fortaleza No mês de julho E você tem alguma opinião Algum palpite de quem seria Esse ponta que o São Paulo está conversando E está negociando em sigilo Você acha que por exemplo Esse nome que está sendo mantido em sigilo É um craque Que vem barato E por isso o São Paulo está mantendo o negócio em sigilo Para não correr o risco de outro clube Atravessar e dar o famoso chapéu Ou você acha que o mistério É porque é um bagre É um pé de pano É um pereba É um cavalo paraguaio Por exemplo Um jogador fraco E que dá até vergonha de anunciar para o torcedor Deixe nos comentários aí a sua opinião Fato é O São Paulo precisa de um jogador rápido Um jogador de velocidade Não só um Mas dois Dois pontas aí Para variar esse jogo do São Paulo O São Paulo não tem contra-ataques Porque não tem jogadores rápidos Que façam Essa bola sair rapidamente E chegar ao gol adversário Então imaginem se esse jogador Fosse por exemplo Um David Neres Imaginem Seria bom demais Mas eu acho muito difícil Mas se você tiver alguma opinião Alguma sugestão Algum palpite Já pode deixar aí E você estará concorrendo A camisa Beleza? Convido você mais uma vez A se inscrever no canal Rapaziada Me ajudem a crescer Esse canal aqui Não vai te custar nada Não vai cair o seu dedo E você estará ajudando Um torcedor aqui do São Paulo De coração Beleza? Ah! Estou aqui com a camisa do Barça Só para lembrar Que o Barça Não vai renovar Com o Daniel Alves Daniel Alves Chupa Batuqueiro descarado Mas é isso aí Rapaziada Vou ficando por aqui E esperamos Que o São Paulo Vença aí mais tarde Tamo junto É nóis E aqui vocês já sabem Que é Vamos São Paulo Sempre Tchau 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 Tchau